São dois trabalhadores, dois diante de uma cidadania, de uma forma extremamente santificada, dura, primitiva, sem movimento, pouco democrática, nada democrático em relação à movimentação. Então, nós temos essa corrida aqui de maratona, que está numa âncora grega, que a gente vê que é uma arte, ainda que convencionada, mas que o movimento é o que caracteriza essa representação. Então, a arte grega, ela tem a ser, ela não está, enquanto no Egito, o bem-estar, todo o esforço político, deveria ser feito o bem-estar dos faraós e das cartas, aquelas cartas da dominação, que eram os escribas, os sacerdotes, pessoas aparentadas com o poder, né? O mundo grega, não. A arte grega, ela fala de características da vida, pessoais, coletivas, né? Democratizadas, o bem-estar dos outros. A arte grega também está ligada à questão do gosto da vida presente. Então, nesse sentido, os escribas são bastante existencialistas. Existencialistas. O mais absoluto sentido é o que é que é antes. A existência vem antes da vivência. O sujeito é a existência antes de ser. A gente vai falar disso mais lá na frente quando a gente vai falar na arte, na Renascença. Então, como eu já disse, é uma expressão do perno da natureza. Por mais que a natureza seja inclemente, então, por exemplo, o laoco-onti, que é uma dramaticidade, o laoco-onti, o laoco-onti sendo devorado pela potência, aquilo não se torna uma expressão, uma coisa expressionista, dura, dramática. Não, é drama, mas o que se prevalece é a beleza. É a percepção dos foros, a percepção do movimento, a percepção do chefe, e uma dramaticidade, uma arte teatral. A arte grega, o teatro, o teatro, o teatro. Busca da perfeição. Essa busca da perfeição na arte grega, praticamente, pela insistência em se encontrar uma forma perfeita. Os termos formos, os planejamentos, os sentidos, as mulheres, a emoção, aquilo que dá a movimentação. A arte da perfeição é a arte da perfeição, porque, quando a gente falou assim, no nosso primeiro corpo, a arte, para os gregos, era a tecnetica. O que é a tecnetica? É a capacidade, a habilidade que os gregos têm de fazer aquilo como ninguém foi capaz de fazer a perfeição, de fazer a perfeição, de fazer aquilo justo. Porque, aqui, o seu, o que é um doce, o que apresenta o que está ali no seu filme, o Adão, o cita, o que a gente 주�ou, ele gostava de fazer. Eu, que estava em paz, em uma língua, o espaço ficava, muito esperado, não ficava o padrinho, de final, para procurar algumas coisas. Tal era a realidade dessa reflexão da arte, mas, a boa nota da perfeição, com os processos de milênios, A gente tem que fazer o direito da condição do nosso corpo. Basicamente, o espírito chegou hoje, seguindo a anunia do ritmo. Esse livro, anunia do ritmo, ainda é a base do belo. O que é o gosto da Gisele Mente? Ela é diferente. Ela é diferente. Se você for estar ao lado do vosso, tem um lado do vosso que é escondido. Mas é diferente. Anunia do ritmo. Mestria. 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 E isso, o homem grego, não é que só na visão física. Helena, de Troia, Helena, foi roubada por vários que destruíram Troia como um éco, mas eles tinham que matar o mestre. A voz teve que matar o menino no Serrat. O homem foi como uma menina em Troia, Helena. Helena não teve nenhum problema. Helena era uma mulher linda, muito sedentora, mulher de Menilau. E quando o pai vem para Troia numa missão diplomática, ele tinha acontecido a beleza de Helena. Mas Helena tinha uma característica que os gregos chamam de aniquilis. que é, ela foi focada pela comunidade, a projeção de Aretê. Então, em nenhuma literatura grega, alguém cumpre Helena. Porque foi ela que seduziu o padre e que veio depois provocar a guerra de Troia. Mas não tem problema. Ela foi focada pelo Aretê ou Areti, que é a capacidade de ser grega. Pena de ter uma característica da gente. Eu, ao invés de ficar falando discreto, queria ser estudado assim. Não, não é? Não existe um acelma como isso. Não existe um acelma, não existe um acelma. Mas se vem de agar de Какimismo, como é o mundo da gente, pra gente, que é da sociedade, a gente leva a falar sobre o mundo. É mais fácil de conseguir trabalhar. Facilita muitas coisas, mas ser bonito, sempre ser, então, trabalho enorme. Para sua vida. Mas, isso é bonito, é bom. É um trabalho e ser bonito.